Foi no passado dia 28 de agosto que José Eduardo dos Santos completou mais um ano de vida. Este domingo, José Eduardo dos Santos comemorou mais um aniversário. Agradeço também ao movimento espontâneo por ter organizado essa festa e pela compreensão de ter adiado do dia 28 para hoje. É que vivemos um momento muito especial. No dia 31 é um momento político muito especial. No dia 31 foram realizadas as eleições gerais e agora estão a ser anunciados os resultados. Os convidados deixaram uma mensagem de apreço ao Presidente da República. Este aniversário não é somente do camarada Presidente de José Eduardo dos Santos. É um aniversário que é de todos nós angolanos. Em primeiro lugar, de sabermos que temos o pai que temos, que é o pai da nação. Para além de ser o pai da nação, é aquele pai que nós conhecemos bem. Automaticamente está o povo angolando todo. De parabéns. E em particular, muito em particular, gostaria de desejar a ele, e particularmente à família em privado, muitos parabéns, longos sucessos. E que ele continue a ser a mesma pessoa que nos é até agora. Uma pessoa humilde, uma pessoa, um grande camarada, e que a qualquer hora, a qualquer momento, sempre nos sobe a ensinar os melhores caminhos. Ele merece todo esse carinho, merece todo esse respeito, toda essa consideração. Em nome de todos nós, em nome do MPLA, que aliás, eu devo dizer que se nós, o MPLA, tivemos uma vitória retumbante, uma vitória considerável nas urnas, foi porque, foi sobretudo, porque ele entrou, decidiu entrar na campanha, fez uma grande campanha, e hoje nós vemos resultados positivos no MPLA. O melhor momento da noite foi marcado pelo corte do bolo. O Movimento Nacional Espontâneo ofereceu ao estadista angolano uma escultura em madeira que simboliza a defesa do meio ambiente, da autoria do artista plástico António Tomazana Etona. José Eduardo dos Santos e a primeira-dama da República, Ana Paula dos Santos, brilharam no salão nesta dança, mostrando que para além de líder, sabe dançar. Vários artistas do músico angolano juntaram-se para felicitar o Presidente da República, deixando o momento mais animado. Os músicos Matias D'Amazio, Big Nelo, Lina Alexandre, Edir e Bangão foram acompanhados pela banda Movimento, não faltando um pé para dançar. Os músicos Matias D'Amazio, Big Nelo, Lina Alexandre, Edir e Bangão